Oi galera do grupo Pimenta, Plantas e Frutíferas no Vaso. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que eu mostrei ontem a minha foto da jabuticabeira, que tá cheia de jabuticaba, né? Tava linda, maravilhosa. Hoje eu fui lá olhar, tá cheia de pogão, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer pra me acabar com aqueles pogões hoje à tarde ainda. Então o que que é que eu tenho aqui? Alho, pimenta daqui do pé, que essa aqui é uma rabaneira, ela é bem ardida, tá? Eu já tentei fazer com dedo de moça e com pimenta malagueta, não deu certo, tá? Água e detergente. Então o que que é que eu vou fazer? Eu vou bater isso aqui no liquidificador. Não vou bater agora pra não ficar fazendo barulho no ouvido nosso, né? Vou bater no liquidificador e eu vou deixar ele reservado até a tarde, que eu vou espirrar hoje à tarde ainda, tá bom? Quando for na parte da tarde eu vou coar isso aqui, que é pra não entupir o bico do meu borrifador. Então eu vou coar bem isso daqui, vou completar, vou colocar aqui dentro e vou completar de água até aqui assim mais ou menos, ó. Esse borrifador ele tem 550ml. Vou colocar de água até aqui assim, vou colocar 3 colheres de sopa de detergente neutro, tá? E aí eu vou lá borrifar na jabuticabeira na parte da tarde. Quando eu for molhar amanhã, com certeza vai fazer espuma no meu vaso, tá? Não tem problema de fazer espuma lá, tá bom, pessoal? Não tem problema nenhum. Vai fazer uma espumeira danada, mas eu vou lavar bem pra ver se não ficou nenhum pulgãozinho lá ainda teimoso. E vai ficar aquela espuma, não vai matar sua planta, não vai matar minha jabuticabeira, nada. E vai matar todos os bichos, tá? E aí quando for amanhã à tarde, se eu ver que não os que ainda tem ainda, eu vou borrifar novamente, tá? Mas geralmente uma aplicação só dessa mistura aqui já mata tudo. Isso você pode aplicar em qualquer planta sua que tiver, tá? Seja ela de flor, de legumes, qualquer coisa que tiver, vocês podem colocar que daí ele vai matar tudinho. Espero que dê certo pra vocês, igual dá certo pra mim essa mistura, tá bom? Até um próximo vídeo. Tchau galera, até mais!